Estamos aqui no segundo dia da Comic Con Experience 2017, estamos aqui exaustos, cansados, mas o Rafa submeteu a assistir os painéis de hoje e o que você pode contar que você viu de novidade ou interessante ou relevante ou só legal? Os longos painéis, porque antes de chegarem as novidades principais tem muita, mas muita enrolação e enche o saco, mas enfim, o painel principal de hoje foi o da Fox e trouxe mais até novidades do que eu esperava, eu esperava que tivesse só uma coisa de Novos Mutantes pela programação, eu não sabia que ia ter novidade de Maze Runner, eu não sabia que ia ter novidade de Alita, então a primeira coisa do painel foi Alita divulgar um trailer inédito, inédito entre aspas, porque liberaram na internet poucos minutos depois, como sempre, né? Mas assim, é meio difícil e meio cedo pra afirmar isso agora, que a gente talvez tenhamos pela primeira vez uma boa adaptação de mangá em Hollywood, até porque recentemente a gente teve Ghost in the Shell, né? Que não foi nada aceitável pelo público, mas a caracterização das cenas tá incrível, a ambientação tá incrível, o personagem do Christopher Waltz tá muito foda, a menina, a personagem principal, agora me fugiu o nome dela, eu não lembro É Alita o nome da personagem, mas a atriz eu esqueci Enfim, tá tudo, parece muito fiel ao mangá original, o Robert Rodrigues, que é o diretor do filme, tava lá e deu entrevista falando um pouco sobre filme, como eu disse, é meio cedo pra afirmar, mas parece que teremos finalmente uma boa adaptação de mangá em Hollywood É, o Robert Rodrigues realmente acho que é a escolha do único cara que seria fissurado suficiente pra isso, pra fazer um tipo de filme assim A segunda novidade, a adolescentizada tava louca lá pra ver o Dylan O'Brien, né? Que é o protagonista de Maze Runner A gente teve ele presente lá no painel divulgando um trailer de Maze Runner que já tinha sido divulgado, mas uma cena de 11 minutos inédita do filme Uma sequência muito boa de ação, onde a gente tem o personagem principal do Dylan O'Brien perseguindo um trem, ele e os amigos dele perseguiram um trem pra salvar o Minho Que é o parceiro dele que tava preso lá nesse trem, e mais uma série de pessoas, e cara, é uma cena de ação fantástica, parece que é um excelente filme de encerramento da trilogia, né? Os outros dois filmes foram bons, ao contrário da série divergente que se perdeu ao longo do tempo, o Maze Runner parece que vai se encerrar de uma maneira muito boa O filme chega em janeiro, então acho que vai valer a pena conferir que vai ser um excelente encerramento de trilogia E por último, o mais importante, o motivo pelo qual eu fiquei até agora tarde lá no painel, foi Novos Mutantes A Alice Braga tava lá no evento, o produtor do filme estava no evento, deram algumas entrevistas sobre o filme Inclusive falaram que o segundo filme, se ocorrer um segundo filme, né? Porque agora tá esse acordo entre a Disney e a Fox, a gente não sabe o que vai acontecer Ela falou que o segundo filme pode ser gravado no Brasil, já que a gente tem um personagem brasileiro no filme Mas enfim, divulgaram o trailer de novo, que já tinha sido divulgado na internet, mas divulgaram um teaser inédito Hoje a gente tem os cinco mutantes principais do filme contando um pouco mais da sua origem Eles passam num teste de polígrafo lá e eles vão falando sobre a sua origem A gente tem algumas cenas mostrando a sua origem deles E basicamente foi isso, o painel da Fox Antes disso a gente teve um painel dos 55 anos do Homem-Aranha Onde alguns ilustradores do Homem-Aranha falaram um pouco mais sobre o personagem Humberto Ramos falar que Humberto Ramos é um cara que as pessoas adoram xingar o Humberto Ramos Eu gosto do Humberto Ramos, tá? Eu gosto da arte dele E o Humberto Ramos deu uma declaração lá, um tanto quanto polêmica Que ele falou que não gosta da visão do Tom Holland pro Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel Ele falou que prefere muito mais o Andrew Garfield Pediu a volta do Andrew Garfield no universo cinematográfico Marvel Eu não gosto mais do Humberto Ramos, corta tudo que eu falei, o Humberto Ramos é um babaca Ele falou que esse fato do Tom Holland e o Homem-Aranha dele ser meio submisso, entre aspas, ao Homem de Ferro Foi uma visão que ele não gostou muito, que ele gosta mais do Homem-Aranha como um personagem independente Sem ninguém por perto dele, agindo sozinho E ele também tinha gostado muito mais da caracterização toda magrela e meio estranhona do Andrew Garfield Então ele deu essa declaração lá O Andrew Garfield não é estranho, ele é super galã Humberto Ramos, eu sei que você desenha todo mundo magrelo estranho, mas você está errado, cara Então tá, sobre Novas Mutantes ainda Esse teaser que eles passaram, como é que foi a atmosfera? Parece que se compromete nessa ideia de filme de terror mesmo ainda Sim, sim, inclusive os produtores e Alice Braga falaram que vai ser um filme de super-herói dentro do gênero de terror Inclusive o diretor do filme já tinha dado algumas declarações há uns meses atrás Falando que se houver mesmo essa trilogia, vai ser uma trilogia onde cada filme vai ser um filme de terror com super-heróis Mas focado dentro de sub-gêneros de terror Esse primeiro filme obviamente no terror psicológico, como a gente já viu nos trailers Então sim, a ambientação dentro daquele hospício, daquele manicômio lá, tá bem sombria Tá muito legal, cara, eu tô na expectativa Por mais que eu não seja um grande fã dos filmes dos X-Men, eu tô na expectativa pra esse filme É, o mínimo diferente ele é É, bem diferente do que a gente já viu Acho que a Fox tá trazendo essas mudanças Tá parando de se focar só nesse universo principal dos X-Men Que já é algo que tá um tanto quanto saturado Mas foi bem legal esse teaser que divulgaram E além disso, a gente teve um videozinho só do Deadpool Fazendo piadinhas e tudo mais A gente teve aquele teaser que já havia sido mostrado, divulgado de novo E o Deadpool falando aqui um pouco sobre o evento Sobre a sessão de tatuagens de graça do Deadpool lá no evento que tava muito legal Acho que foi aquilo do Deadpool sentado na cadeira de novo Foi, o Deadpool sentado numa cadeira sendo traduzido, entre aspas, por uma mulher do... Teve, teve, teve... Foi o que foi lançado na internet, né? A gente teve esse divulgado na internet, eu não lembro Teve, então foi igual Então foi isso e foi esse teaser do Deadpool pintando lá com algumas cenas do filme E foram essas as novidades A gente teve no começo um painel da Fernanda Montenegro sendo homenageada Mas por hoje foi isso Amanhã a gente tem o painel da Marvel Studios como a principal atração Domingo tem o painel da Warner, então fiquem de olho aí que a gente vai trazer essas novidades pra vocês aí no Instagram, aqui no YouTube E é isso, galera E é isso, então, galera, vejo vocês na próxima Comic Con Experience continua aqui Até mais